Calil Gibran, o precursor, 1920, o precursor. Calil Gibran, o precursor, o precursor. Ele vai amanhecer novamente e outra sombra será esboçado, ele também vai desaparecer, novamente, sob meus pés, no dia seguinte. Somos desde o início precursores de nós mesmos e assim seremos até a eternidade. Tudo o que acumulamos em nossa vida nada mais é do que uma semente que preparamos para um erial. Nós somos o erial e o semeador, nós somos os frutos e as colheitadeiras. Quando você era, meu amigo, um pensamento perdido na escuridão, eu era, como você, outro pensamento perdido. Eu liguei para você e você veio à minha chamada. De nossos cuidados, os sonhos nasceram. Sonhos eram tempos sem corrente e os tempos eram espaços sem fim. Você era uma palavra muda entre os lábios trêmulos da vida, também fui eu, como você, outra palavra silenciosa, e assim que a vida nos pronunciou quando olhamos para o mundo com zonas vibrantes de cora para a memória do passado e com a ânsia por amanhã. E o passado não passa de morte expulsa, e amanhã é o nascimento procurado. Estamos agora nas mãos de Deus. Você é um sol radiante à sua direita e eu sou uma terra iluminada à sua esquerda. Seu poder na iluminação não é maior que o meu em refletir sua luz. E nós não somos o sol ou a terra, mas o início de um sol maior e uma terra mais gigantesca. É assim que seremos até o fim dos séculos. Você é o antecessor de si mesmo, ó estranho, você, que cruzão o limiar do meu jardim, eu sou, como você, um precursor de mim mesmo, mas eu vivo sob a sombra das minhas árvores, tranquila e calma. Amor Dizem que a raposa bebe com o leão da mesma fonte E disse que a águia e a pipa devoram a carniça juntos sem disputas e em total harmonia Ó, amor justo Vocês que contiveram o capricho das minhas paixões com uma mão poderosa E transformaram minha fome e sede em arrogância e magnanimidade Não permitam que os fortes orgulhosos que habitam em mim comam o pão ou bebam o vinho que cativa meu ser fraco Faça-me lembrar melhor e terei morrido de fome Deixe meu coração inchar de sede Será melhor morrer e se extinguir do que segurar em sua mão um copo que você não encheu, nem um copo de licor que você não abençoou Os quatro sapos Conhecimento e meios de saber Havia quatro sapos sentados em underscore um tronco de madeira espessa flutuando na margem de um rio largo Uma onda furiosa arrastou o tronco para o meio do rio, onde a correnteza o levou com o curso da água Os sapos ficaram impressionados com o charme de sua expedição e começaram a pular no porta-malas porque nunca se viram navegando no mar Depois de um momento de silêncio, o primeiro sapo gritou Que porta-malas curioso e estranho Companheiros, como ele viaja como seres vivos Nunca vi ou ouvi falar de uma coisa tão parecida O segundo sapo, este tronco não anda, ele se move, meu amigo, e não é estranho e curioso como você imaginou As águas do rio que correm em si em direção ao mar levam com eles a este tronco que, por sua vez, nos leva a ele O terceiro sapo, não, para minha vida, camaradas, vocês estão errados É uma divagação sua Nem o rio se move, nem o tronco É o nosso pensamento que se move dentro de nós e é ele quem nos lidera Acreditar no movimento de corpos imóveis Os três sapos discutiram longamente sobre o que realmente estava se movendo Enchendo a quietude do rio com seus gritos e perturbando o crook Como não chegaram a um acordo, pediram a opinião do quarto sapo Este, que até então não tinha dito essa boca, é minha, mas ouviu atentamente a eles, falou o seguinte Todos vocês têm razão, camaradas, e nenhum de vocês foi errado em suas razões O movimento está no rio tanto quanto no tronco, como no nosso pensamento ao mesmo tempo Esta decisão satisfez os três sapos em disputa, porque cada um queria estar certo Diga a si mesmo que o que aconteceu depois do fracasso do quarto sapo foi uma coisa curiosa no reino Os três sapos fizeram as pazes um com o outro e em uma conciliação executiva resolveu jogar o quarto sapo no rio E eles a jogaram na água Os outros mares Um dia um peixe disse ao outro Acima do nosso mar há outro Nesse mar há vários seres vivos que vivem enquanto nadamos e nós vivemos aqui São fantasias suas, respondeu o outro peixe Você não sabe, meu irmão, que todo ser vivo que deixa nosso mar por um momento morreria Qual é então a prova da existência de outros seres vivos em outros mares? Arrependimento Em uma noite escura, um homem entrou na fazenda de um vizinho, roubou o maior melão que encontrou em Manó e o levou para casa Depois de dividi-lo, ele achou verde Então a consciência ordenou e o encheu de reprovações E o ladrão se arrependeu de ter roubado o melão do vizinho A essência suprema E aconteceu que após a cerimônia de coroação de Nufsibal, o rei de Dubeu, ele foi para seu gabinete Foi uma alcova privada que os cartomantes do Líbano construíram para ele Encontrando-se sozinho, ele parou no meio de seu gabinete pensando no poder ilimitado que possuía como rei de uma região que já foi um vasto império Havia um espelho lá que trazia uma moldura prateada artística, um presente de sua mãe E quando ele tirou sua coroa e roxo, ele viu com grande espanto que um homem nu saiu do espelho e se moveu em direção a ele Aterrorizado, o rei gritou Cara, o que você quer de mim? Eu só quero uma coisa de você Diga-me, por que foi coroado o rei de Dubeu? Eles me coroaram porque eu sou o homem mais nobre entre eles Pelo amor de Deus Se fosse mais nobre do que é, não teria aceitado o reino Eles me coroaram porque eu sou o mais cavaleiro e mais forte entre eles Se é verdade que você é o mais cavaleiro e mais forte de todos eles, você não deveria ter aceitado ser seu rei Meu povo me coroou porque eu sou o mais sábio entre eles Não, pelo amor de Deus Se você tivesse sido mais sábio do que é agora, você não teria admitido ser eleito rei de Dubeu Diz a lenda que antes das palavras do homem nu que saiu do espelho o rei caiu em seu rosto e depois caiu em lágrimas O homem nu olhou para ele com compaixão e ternura, ele se sentiu triste com a estupidez do rei e idiotice Ele então pegou a coroa que tinha rolado no chão e colocou-a novamente na cabeça humilhada do rei e reentrou no espelho Assim como tinha saído, olhando para Nufsibal docemente e carinhosamente Quando acordou, o rei olhou no espelho e viu lá apenas sua própria pessoa com a coroa na cabeça Os críticos Uma noite, um cavaleiro da montanha estava viajando para a costa do mar Ele chegou a um lugar próximo na costa, onde uma pousada estava Ele desceu e amarrou o cavalo em uma árvore, na frente da porta Quando todos os habitantes da venda adormeceram, enquanto eles estavam se renderam para dormir, um ladrão chegou e roubou o cavalo do nosso viajante Quando os outros companheiros do viajante souberam do novo, cercaram-no e começaram a cobri-lo com reprovações Como você é tolo, porque amarrou seu cavalo fora do celeiro Estou muito surpreso que ele não tenha colocado os anéis de ferro nas pernas do seu bruto Como você é ignorante, viajar a cavalo para a costa Você é estúpido, meu amigo Acredito que ninguém viaja no nosso tempo a cavalo, mais do que o preguiçoso e o pesado Essas razões ela, quando se a pregação dos viajantes surpreenderam o montanhista, que respondeu com raiva Meus amigos, a eloquência surgiu espontaneamente quando soube do roubo do meu cavalo De acordo com você, sou um tolo porque confiei em homens e na noite Você listou meus erros, mas O que mais me surpreende sobre tanta eloquência de vocês é que nenhum de vocês disse uma única palavra do ladrão que roubou meu cavalo Os moribundos e o milano Pare, príncipe do ar, pare por mais um momento e eu terei deixado todo esse resto consumido Ah, como você é impaciente com a minha agonia Eu não gostaria de fazer você sofrer de fome fazendo você esperar mais alguns minutos Mas essas correntes, embora de respirações fracas, são difíceis de quebrar Meu amor pela morte, o mais distante dos meus desejos, está ligado às correntes dos meus desejos pela vida, que é o que eu mais amo Desculpe, filho do firmamento, estou deixando este mundo, mas lentamente É a memória que toma conta da minha alma para devolver as reminiscências passadas E colocar na frente dela a comitiva dos dias consumados da minha vida em agonia E deixá-la contemplar a juventude que passou em um sonho A memória que apresenta diante de mim um rosto que implora para não fechar as pálpebras E devolver aos meus ouvidos uma voz amada cujo eco ainda soa em minha alma É a memória que deixa minha testa tocar uma mão de rosas e que eu não vejo Desculpe, amigo Você esperou muito tempo, a hora já se aproximou, tocando seu fim Tudo é vaidoso nesta vida, tudo é temporário, o rosto, os olhos, a mão e a névoa que os envolveu O nó já foi desamarrado A corda já foi quebrada e o que não é ser comido ou bêbado já me deixa e sai Companheiro para a frente, chegar mais perto, pássaro faminto O banquete já foi preparado, mas a delicadeza é frugal, é humilde Eu apresento a você voluntariamente Venha e afunde seu bico no meu lado esquerdo Despedaça-o e rasgue este passarinho que parou de bater para fora das barras de sua gaiola Pegue e leve para o infinito É o maior tesouro que eu tinha na terra Venha, príncipe do ar, venha, meu amigo, você agora é meu convidado Eu lhe dou as boas-vindas Bem-vindo A leoa A rainha da selva dormiu em seu trono, e em seu colo enrolou um gato que miau enquanto olhava com nojo e desprezo para quatro escravos que abanavam a rainha E no silêncio desse cerco este diálogo foi ouvido Escravo primeiro, para seus companheiros Quão horrível é a filha do leão em seu sonho Olhe como seus lábios se soltarão, ouvir seu ronco, como se o diabo estava apertando sua garganta O gato, sua aparência horrível em sonhos não se compara a uma parte da brutalidade de sua escravidão Escravo segundo, o mais estranho é que o sonho não adoça as características de seu rosto Pelo contrário, ele cruzou-o com rugas Sem dúvida ele está sonhando com algo terrível e satânico O gato Eu gostaria que você dormisse para sonhar com sua liberdade Terceiro escravo Parece-me ver que a comitiva de suas vítimas que ele tão despoticamente sacrificou desfiles em seu sonho O gato, sim, senhores, ela vê, ela vê em seu sonho, a comitiva de seus avós e seus nitos Quarto escravo Idiotas Você fala da rainha enquanto ela dorme Diga-me, o que você ganha com esse diálogo? Será que a tribulação do meu slogan ou a fadiga que me faz fazer isso? O gato, não, a propósito Continue abanando para a eternidade, pois está escrito, tanto quanto no céu, assim é na terra Naquele momento, a rainha se movia em seu sonho e a coroa caiu de sua cabeça, indo rolar no chão Um mau presságio, disse um homem dos escravos Em seguida, o gato respondeu miando, os infortúnios de alguns beneficiam outros O que seria de nós se ele acordasse do sono e encontrasse a coroa no chão? Pelo amor de Deus, ele cortaria as gargantas de todos nós O gato, miando eu decapito do vocês, tolos, desde o seu nascimento, e você ignorou isso Terceira escrava, sem dúvida ela cortaria as gargantas de todos nós, certo de que com suas ações ela adorava seus filhos Naquele momento, o quarto escravo silenciou seus companheiros e, furtivamente coletando a coroa da rainha, colocou-a novamente em sua cabeça, sem acordá-la Diante da atitude do quarto escravo, o gato miau alto Na verdade, digo-lhe que eles não colecionam as coroas enroladas no chão mais do que os próprios escravos Poucos minutos após o fim do diálogo, a rainha acordou e, olhando em volta de si mesma, disse Bocejando, para os escravos Acho que vi em meus sonhos quatro répteas perseguidos por um escorpião, ao redor do porta-malas de um carvalho gigantesco Que som horrível Droga, é isso E fechando os olhos ele voltou a dormir uma segunda vez, tendo preenchido o quarto com seu ronco Os escravos continuaram com os fãs e o gato epilogizou aquele ato com o seguinte miado Sigam, sigam, escravos cegos, continue abanando sua amante Você não ama nada além de um fogo voraz que devorará sua vida O santo No Mocedat visitei um santo âncora em seu retiro de penitência Ele morava em uma cela construída em um cume envolto em silêncio e neblina Enquanto conversava com ele sobre questões de moralidade e virtude, um ladrão apareceu e estava caminhando incansavelmente sobre as colinas próximas Ele era dominado pela fadiga Quando ele chegou à cela, ele entrou e se jogou aos pés do santo e disse Santo homem, vim pedir conforto, pois meus pecados subiram acima da minha cabeça Meu filho, respondeu o santo, meus pecados também sobem acima da minha cabeça Eu sou um ladrão e um ladrão É impossível para você ser como eu Você está errado, meu filho A verdade é que eu lhe digo que eu sou, como você, um ladrão e um ladrão Por Deus, meu senhor, não entendo o que me diz Eu sou um assassino, um criminoso, e o grito das minhas vítimas soa em meus ouvidos Eu também sou um assassino e um criminoso, meu filho, e em meus ouvidos os gritos de muitas das minhas vítimas ainda soam Senhor, eu cometi muitos crimes e incontáveis crimes Como você se equipará a mim, você que é um homem santo de Deus Se soubesse da minha maldade e dos meus pecados Sim, meu filho, se soubesse, não teria mencionado o seu para mim Então o ladrão levantou-se e olhando para o santo, longo e estranhamente, ele se retirou da cela sem dizer uma palavra Fiquei em silêncio até que esse personagem estranho se retirou E nessa circunstância eu falei assim com o santo, perguntando-lhe Que motivos o moveram, meu senhor, para atribuir a você males e pecados que você nunca cometeu? Você não vê, santo homem, que este homem deixou de acreditar em sua missão sagrada e em sua pregação? Sim, meu filho, respondeu o santo, é verdade o que você diz Este homem parou de acreditar na minha missão sagrada, mas a verdade lhe dá que ele se retirou com um coração cheio de conforto Naquele momento ouvimos o ladrão cantando, de longe, enquanto sua voz alegre e sonora ressoava nas montanhas O rei Anchorite Em uma selva perdida nas montanhas viveu um jovem que no passado era monarca, dono de um vasto reino estendido em Ibrualbarai Disseram-me que este jovem tinha abdicado voluntariamente de sua coroa para substituí-la pelo deserto e solidão Eu disse entre mim, eu vou para aquele homem e tentar saber os segredos de seu coração Pois aquele que abdica de sua coroa de livre e espontânea vontade é maior do que o próprio trono Naquele dia eu parti no meu caminho para a selva, onde o rei Anchor a viveu Eu o encontrei sentado à sombra de um álamo branco, segurando em sua mão uma palheta, assim como aquele cetro dele do passado Eu o cumprimentei como se cumprimentando o próprio rei, e ele respondeu ao salão docemente Como um pastor E depois de me olhar, ele me questionou gentilmente O que você está procurando nesta selva solitária, meu amigo? Você veio para encontrar, a esta hora, uma essência perdida entre os galhos frondosos, ou você volta para casa quando terminar seu trabalho? Eu não vim para procurar, eu respondi, mas para você, e eu não tinha e apenas incitado pelo desejo de saber qual foi a razão pela qual você trocou seu reino por este retiro miserável Minha história é curta, respondeu ele As bolhas da minha vaidade de repente estouraram, e aqui está a minha história Um dia eu estava sentado na frente da minha janela, e vi o vizir andando com um embaixador estrangeiro no jardim Quando eles se aproximaram da minha janela, ouvi o vizir falar de si mesmo assim Eu sou como o rei, eu escaneio o vinho envelhecido a embriaguez, adoro todos os tipos de jogos e fico com raiva como meu rei Eles perderam o vizir e o embaixador entre o bosque, logo passando perto da minha janela novamente E aqui está o que o vizir estava falando de mim O rei é como eu Ele atira bem no alvo, gosta de música e como eu ele toma banho três vezes por dia O rei Anchorite ficou em silêncio e, em seguida, continuou Naquela noite eu deixei meu palácio e saí sem bagagem além do meu manto Porque eu não queria continuar sendo o rei de alguns que atribuem meus vícios e conferem suas virtudes em mim Quão curioso é sua história e quão estranho é o seu caso, Senhor Eu disse Não, meu amigo, ele respondeu Não é assim Bati na porta da minha solidão fingindo muito e muito pouco que consegui dela Diga-me, por Deus, quem não trocaria seu reino por uma selva na qual todas as estações se encaixam alegremente e eternamente inquieta? Muitos são aqueles que abandonaram seus tronos para substituí-los por uma vida tranquila e morta, por uma vida solitária e feliz Quantas águias existem para L1 e que desceram de seu céu para viver com as toupeiras em suas cavernas silenciosas e, assim, conhecer melhor os segredos da Terra? E como numerosos são aqueles que renunciam ao reino de seus sonhos para não aparecer para outros que os vivem distantes daqueles cujas almas estão vazias de sonhos? Quão numerosos são aqueles que renunciam ao reino da nudez para cobrir os seus próprios e para que os livres não possam avermelhar como contemplam a nudez da razão, verdade e beleza Mas é mais digno de todos aqueles que abdicam do reino da tristeza para não se gabar diante do mundo de suas aflições E ele se levantou, apoiado em sua palheta, para continuar a me dizer Retorne à opulenta cidade e pare em seus portões e observe todos aqueles que saem e entram nela E se preocupar em encontrar o homem que fingiu ter nascido rei e que está sem um trono E o homem que pensava que ele dominava com seu corpo e que domina apenas com seu espírito Mas que ignora isso, assim como seus vassalos, é o homem que publicamente se apresenta como proprietário e senhor E que na realidade não é nada mais do que um escravo de seus escravos No final de seu discurso, ele olhou para mim e um sorriso apareceu em seus lábios Pensei ter visto neles mil nascer do sol Ele tomou seu caminho e desapareceu no coração da selva Voltei para a cidade opulenta e parei em seus portões Ele viu os transeuntes que vieram e entraram nele Infelizmente Como numerosos foram os vassalos sobre quem minha sombra passou Guerra e pequenas nações Uma ovelha com seu pequeno cordeiro pastado em um prado Acima deles pairava uma águia O raptor seguiu o pequeno cordeiro com olhos ardentes de fome e voracidade Enquanto girava em torno do humilde cordeiro se preparando para afundar suas garas em sua carne macia Outra águia apareceu picada pela mesma fome e ferocidade Quando ambos os colegas se encontraram cara a cara, eles brigaram até preencherem o vazio com seus gritos e gritos Naquela ocasião, as ovelhas perplexas olharam para as duas águias e disseram ao filho Olha, meu filho, como é estranho a briga desses pássaros nobres Não é embaraçoso para os reis do espaço brigar e brigar, tendo todo o céu largo para buscar manutenção Mas, reze, meu filho, reze, meu filho em seu coração para Deus implorando paz por seus irmãos alados E o pequeno cordeiro orou fervorosamente e de todo o coração O rei de Ardozã Um dia, os anciãos de Ardozã apareceram diante do rei e imploraram-lhe para ordená-lo a proibir o álcool em sua cidade O rei não ouviu o seu pedido, mas reu deles e virou as costas para eles, e os deixou Os anciãos de Ardozã recuaram possuídos de desespero real Quando chegaram ao portão do palácio, eles correram para o vizir do rei Este ministro, que era muito diplomático, astuto e ladino, vendo os anciãos e chefes da cidade perturbados Deu uma ideia completa de seu assunto E ele falou com eles assim Oh, meus amigos A sorte não o acompanhou desta vez Se você tivesse vindo no momento Se o rei estivesse bêbado, você teria conseguido tudo o que veio pedir a ele O pássaro da minha fé Das profundezas do meu coração um pássaro voou e subiu de volta ao espaço E cada vez que subia mais, seu tamanho aumentava cada vez mais Ele começou com a forma da borboleta, em seguida, tomou-a de um pombo, mais tarde o tamanho de uma águia, até que se assemelhava a uma nuvem de primavera, enchendo assim o céu cravejado de estrelas Das profundezas do meu coração voou e subiu de volta para o céu, aumentando de tamanho à medida que subia, e sempre havia espaço para a profundidade do meu coração Oh, minha fé, minha sabedoria teimosa e forte Como você atinge sua altura para ver, junto com você, a essência sublime do homem gravado na face do céu Como transformar esse mar que está nas profundezas da minha alma, em uma densa neblina e vagar, ao seu lado, no espaço infinito Será que o prisioneiro, na escuridão do templo, será capaz de ver suas cúpulas douradas? Será que a semente terá a força para espalhar e embrulhar a fruta que uma vez a envolveu reciprocamente? Sim, oh, minha graciosa fé Sim, eu não sei o que fazer vivo acorrentado com correntes de ferro nas covas escuras desta prisão sem fim Estou separado de você por estas baricadas feitas de carne e osso, para que eu não possa voar com você no mundo infinito Mas você voa do meu coração pairar no espaço amplo, tanto que eu sempre te encontro habitando na profundidade do meu coração doendo E com tudo isso estou resignado, satisfeito e confiante A folha branca Um dia, uma folha branca de papel dizia Eu fui formado branco, nítido, imaculado e puro, e assim serei até a eternidade Prefiro me queimar e virar cinzas brancas do que me permitir ser manchado pela escuridão e manchado pela sujeira Ele ouviu uma mancha dessas razões e riu em seu coração negro, mas ele não se atreveu a tocar aquela folha branca de papel Eles também ouviram as penas e também não tocaram nela E assim permaneceu a folha de papel branco, crocante, como a neve, mas vazio O sermão do telhado O último despertar Foi a noite profunda e sombria Ele explodiu, no meio de sua carreira, uma aura pura e pacífica impregnada pelos primeiros suspiros do amanhecer Naquela época, é o precursor subiu, que é o eco da voz que ainda não tocou nenhum ouvido, e, saindo do quarto, subiu para o telhado de sua casa Ele olhou para a cidade por muito tempo deitado nos braços da noite, e então levantou a cabeça, e, como se cercado pelos espíritos despertados dos homens adormecidos, ele abriu a boca e falou assim Meus irmãos e vizinhos, você que passa pela minha casa todos os dias, quero falar com vocês e invocá-lo em seus sonhos Eu quero andar nua e livre porque estando acordado você está mais alado do que em seu sonho, para o seu ouvido é carregado com barondas, porque ele é surdo e fraco Eu te amei muito, e mais do que muito Eu amei cada um de vocês como se fossem todos vocês Eu amei todos vocês como se fossem um Meu coração era um campo fértil e florescente em seu amor, em sua primavera eu cantei em seus jardins, em seu verão, ele cuidou de seus parvas Sim, meus irmãos e vizinhos Eu amei todos vocês, para o seu titã quanto ao seu anão, para o seu leproso como o mais saudável entre vocês Eu amei aquele que escorregou na escuridão olhando para a noite para o seu caminho, assim como aquele que preste seus dias dançando em colinas e montanhas Eu amava o forte apesar de patentes vivas em minha carne e os traços de suas ferraduras de ferro Eu amava os fracos mesmo que eu sobrepujasse minha fé e esgotasse minha paciência Eu amava o homem rico, cujo mel se tornou-se culta na minha boca Eu amava o pobre homem que, conhecendo minha vergonha, e conhecendo minhas necessidades e fraquezas, zumbou de mim Eu amei o poeta plagiador que fez a cítara do vizinho vibrar tocando-a com seus dedos cegos Eu o amava generosamente, educadamente Eu amava o sábio que passou a vida brincando de velhas mortalhas no campo do oleiro abominável Eu amei o padre enrolado no silêncio de seu passado, perguntando sobre o dia de sua manhã Eu amava o âncora que fez os espectros de seus deuses caprichos para a adoração Eu amei o charlatão dizendo para mim mesmo, ainda há muito a dizer à vida Eu amei o mudo, porque eu pensei, eu gostaria de poder falar sobre o silêncio dele Eu amava o juiz e o crítico, mas quando me viram crucificado eles disseram Quão macio o sangue emana de suas feridas e quão bonitos são as linhas que seu sangue traça em sua pele branca Sim, meus irmãos e vizinhos Eu amei todos vocês, para o seu jovem quanto ao seu velho Eu amei sua palheta fraca que tremea ao sopro das briças, assim como seus carvalhos gigantescos Mas ai de mim Meu coração, que transbordou com seu amor, endureceu o seu em minha direção Porque você é capaz de derramar o vinho do amor do fundo das taças, mas nunca tirá-lo do poderoso rio E quando você viu que eu te amei igualmente, mesmo assim, você zumbou de mim, dizendo, quão fraco é seu coração e sagacidade se afastou de seu caminho Seu amor é o de um mendigo faminto que normalmente coleciona as migalhas de E.A.S., mesmo sentado nas mesas dos reis É o amor de um vilão, serviu, porque o homem forte só ama seus companheiros E quando você aprendeu que eu te amei profundamente, altruísta, você falou assim O amor desse ser é o de um homem estranho, sem gosto, que bebe o vinagre como se estivesse bebendo vinho É o amor de um intruso, hipócrita, porque qual é o homem estranho que pode nos amar como nossos pais e irmãos? Estas são suas razões e muitas outras, porque quantas vezes você apontou para mim com os dedos nas ruas da cidade Dizendo zumbariamente, um para o outro, olhe para este grande homem que não lhe dá as estações São preocupantes, nem os abri-las nem os anos Ao meio-dia ele brinca com nossos filhos e à tarde ele acompanha nossos anciãos em suas reuniões simulando sabedoria Então Eu disse, não importa tudo isso, eu vou te amar cada vez mais Mas desta vez eu vou cobrir meu amor com um véu de ódio e minha afeição com um disfarce de fero e eu não vou segui-los, mas corajoso E eu me armei com o meu desdém, eu coloquei minha mão pesada em suas feridas e rimatomas e Como uma tempestade que sapra no meio da noite, então eu trovejado em seus ouvidos e do telhado da minha casa eu o chamei de fariseus, traidores, bolhas de um mundo falso e vazio Amaldiçoei a míope entre vocês como morcegos cegos e como as toupeiras sem alma Então comparei aqueles que vivem entre vocês colados à terra e à lama Eu chamei seus homens elacoanuts e sábios como charlatães e filhos de Babel Eu chamei o homem tranquilo de coração duro e desajeitado na língua Mas eu não tinha do seu homem simples, eu disse, os mortos não se cansam da morte E eu sentenciei, que aqueles que procuram em você e em seus filhos a sabedoria humana são apostatas, blasfemos contra o Espírito Santo Aos atraídos pela força espiritual em êxtase pelas investigações do além da natureza Eu os chamei de pescadores de espectros que jogam suas redes nas águas manso e eles só pegar suas sambras medrosas Assim, eu trompetei e postei suas misérias em meus lábios enquanto meu coração sangrava e te chamava pelos nomes mais doces Sim, meus irmãos e vizinhos O ódio que, portanto, falou com você foi guiado por seu próprio chicote E o orgulho que dançou sobre suas misérias e cadáveres foi preenchido com a poeira da derrota e massacrado por suas próprias dores Minha profunda tristeza por você, minha sede de amá-lo, se rebelou no telhado, enquanto eu implorava perdão de joelhos Mas eis o milagre, meus irmãos e vizinhos, minha simulação abriu seus olhos E meu ódio despertou corações Você ama nada mais do que as espadas que afundam em seus corações e você só gosta de ver os dardos presos em seus seios Vocês não se confortam, mas de suas feridas e só estão bêbados no sangue E como borboletas que batem em torno da chama, inocentemente buscando a morte Então você se reúne todos os dias no meu jardim E com cabeças e olhos eretos fixos em mim você me segue enquanto eu rasgo com minhas mãos as sovações tecidas de seus dias No meio de seus sussurros, dizendo entre vocês, ele vai com a luz de Deus e fala com os profetas daqueles tempos Ele descobre o véu de nossas almas e quebra as fechaduras de nossos corações E qual águia conhece os cubiles dos chacais, então ele sabe o nosso caminho Sim, a propósito, meus amigos Eu sei o seu caminho, mas como a águia que conhece o ninho de seus heriars Com todo o prazer descobri meus segredos para você Mas para me aproximar de seus corações, simpatizo com desdém e acrimonia Eu finjo ódio e pareço que te desprezo E assim que é o precursor terminou seu sermão, ele cobriu o rosto com a mão e caiu em prantos Ele chorou amargamente porque entendeu que o amor no que é rejeitado é mais sublime do que o que canta a glória coberta por simulação e pretensão E ele tinha vergonha de si mesmo Ele levantou a cabeça de repente e como se acordasse de um sono letárgico Ele esticou os braços e olhou em êxtase para o firmamento azul e disse O manto da noite já foi rasgado e nós, as crianças da noite, devemos morrer quando o dia chegar andando, furtivamente, segurando as colinas distantes De nossas cinzas surgirão um amor mais profundo e mais forte que o nosso e ele vai rir na cara do sol e ser chamado de amor eterno